A geração de eletricidade através da utilização de energia solar é uma forma limpa e ecologicamente correta, pois não agride o meio ambiente. Além disso, é uma alternativa de baixo custo que apresenta muitas vantagens, tanto para utilização nas cidades quanto no campo. Em Mostarda, litoral norte do Rio Grande do Sul, não só agricultores, mas pescadores também já descobriram isso. Veja a reportagem de hoje e qual o sistema adotado e como os resultados foram alcançados. Em Mostardas, no litoral norte do Rio Grande do Sul, uma das grandes dificuldades encontradas na cidade e no campo é o fornecimento regular de energia elétrica. Mas este problema pode estar com os dias contados. Como é que era em relação à energia elétrica, como é que eles compravam comida, essas coisas assim. Não tinha aqui? Não, não tinha nada, não. E no inverno que eles faziam? Para guardar o peixe, porque antigamente era tudo sargado o peixe. Sargava tudo isso que a gente levava. Agora nem temos frisa na outra praia, a luz ali, o tema ali. E em casa só a luz vela? Era a luz vela de quim, né? Eu já presenciei na beira da praia vender quilo de peixe a 60 centavos. O pescador não tinha onde armazenar. Em uma região que ele não tinha luz, não tinha como armazenar, o cara vendeu a 60 centavos o quilo. Nós começamos a trabalhar um processo de luz solar, através de fotocélulas, geração de energia, para a conservação do pescado e, com isso, iluminação, melhoria de qualidade de vida. O que melhorou, agora está bom, porque nós temos luz. Isto porque cinco famílias de pescadores já contam com a energia solar para gerar energia elétrica há mais de um ano. O princípio básico dessa tecnologia é gerar uma corrente elétrica a partir da luz do sol. E isso, ao longo do dia, ela vai produzir energia mais concentrada nas horas que tem um sol mais forte e depois de forma mais dispersa, quando o sol também vai se dispersando no horizonte. O pecuarista Jurandir Homem, que tem 28 hectares na localidade de Solidão, também está apostando na energia solar porque não havia energia elétrica na sua propriedade. Estamos bastante distantes da sede da propriedade, o que viabiliza trazer energia elétrica até aqui. Existe a necessidade de fornecer água para os animais, então optamos por fazer esse sistema aqui. Para gerar energia, foi instalado no local um painel solar que capta a luz solar. Ele gera 95 watts de energia, que é armazenado em uma bateria, possibilitando a alimentação de uma motobomba de 12 volts. A motobomba bombeia a água de um poço para o reservatório. Esta água reservada vai por gravidade para os bebedouros. A serventia aqui é principalmente para a água, né? Os piquetes, porque aí não tendo energia, com energia solar aí facilita, ela está funcionando bem no começo, né? Essa energia solar aqui é para a captação da água, então? A água e do choque para a cerca. O investimento feito nesta propriedade foi de 1.800 reais, mas os custos de instalação variam de acordo com as necessidades de cada projeto. Existem casos que é a questão de viabilizar o acesso à energia elétrica, e tem outros que é a redução de custos, né? Na verdade, gerar renda a partir da diminuição de custos do insumo à energia na propriedade. Nesta região aqui tem muitos produtores de arroz que utilizam a energia elétrica para abalbiar a água, e nesses casos poderia ter um significativo aumento da renda deles, na medida que eles vão diminuir custos com a energia elétrica, que atualmente tem um impacto forte no custo de produção total. A família Homem decidiu mostrar a experiência com energia solar para que outras pessoas conheçam os benefícios. José Zigomar de Brito veio de Tapes para conhecer o sistema. Eu tenho carência de água lá, então eu resolvi participar aqui, até cobrei do pessoal da Ematerra, e vamos lá, vamos chegar lá, e a gente se mobilizou e veio, aproveitou. O que o senhor achou, pois é, do que o senhor viu? Muito bom, é básico, simples, barato, acho que até a princípio, né? E funcionou, eu acho que é isso aí que está precisando em muitas propriedades, né? O Dia de Campos sobre Energia Fotovoltaica, voltada à agropecuária, foi promovido pela Ematerra dentro do projeto RS Biodiversidade. O evento contou com palestras, debates, demonstrações práticas e troca de conhecimentos. O que que se leva em conta num projeto de energia solar? Precisa saber quais são os equipamentos, o tempo de uso que a gente vai usar cada equipamento, e aí nisso a gente vai chegar numa potência, numa quantidade de energia que a gente vai precisar gerar. E aí a partir dessa quantidade de energia a gente dimensiona. A novidade atraiu agricultores extensionistas, e teve até quem saiu motivado a colocar o sistema em prática. Eu trabalho com horticultura, então precisa de água, né? Bastante, e tem os animais também, a criação, e é para esse fim aí. Quero botar, quero botar. A finalidade é captar água, né? No caso, porque eu não tenho água, não tenho riacho, não tenho na propriedade. Então eu já fiz uma cisterna, estou captando da casa, dos galpões e coisas, mas ainda é pouco, né? Então, tentar ampliar mais, aumentar essa água, né?